Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de conexão com os anjos. Ha 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 Este anjo influencia as pessoas nascidas nos dias 29 de abril 11 de julho 22 de setembro 4 de dezembro 15 de fevereiro Este anjo é invocado contra os inimigos da religião e os caluniadores. Protege a palavra verdadeira de Jesus, os seus missionários e as pessoas ligadas ao sacerdócio a obterem a paz. Quem nasce sob esta influência ama a verdade. É cumpridor de seus deveres e obrigações. Tem forte poder de concentração e sabedoria para discernir e julgar. Enfrenta os problemas com maturidade e em seu íntimo sente que Deus reservou-lhe uma grande missão. Mas quando começar? Provavelmente ao encontrar o parceiro ideal, digno de ideias e nobreza de caráter, pois o cumprimento desta missão deverá ser acompanhada pela pessoa amada. Terá a vontade de ter filhos para que estes continuem os ensinamentos da verdade. Este anjo concede o dom da comunicação, o carisma e a facilidade para o aprendizado dos mais diversos assuntos, principalmente na área esotérica. Provavelmente começará a trabalhar muito cedo, tendo tendência para trabalhos ligados à espiritualidade. Buscará a verdade da palavra de Jesus nos verdadeiros livros apócrifos e se consagrará a serviço de Deus. Agirá sempre em harmonia com as leis do universo e ensinará as pessoas a conviverem com uma religião nova, aquela que transcende do tempo, a que vem do coração. Terá muitos amigos e adeptos de suas ideias e colocará sua imensa energia a serviço do bem comum. Poderá ter pontos de vista que entrarão em conflito com outras religiões. Especialista em dialetos religiosos, estudados de forma racional e por muita pesquisa. Será um experto em decifrar escritos sagrados. Grande transformador do mundo, terá sempre muita sorte e uma vida esplêndida. Será muito feliz. Profissionalmente, poderá fazer sucesso como professor, médico, enfermeiro, assistente social, psicólogo, sociólogo ou em qualquer atividade ligada ao esoterismo. Sua vocação será provavelmente encontrada dentro das áreas ligadas à religião, à espiritualidade, ao esoterismo e à metafísica. Poderá ser um grande missionário, dentro ou fora de alguma ordem religiosa. Que o anjo, ha, ha, rei, abençoe as nossas vidas. Eu sou Maltama, que a paz seja convosco.